Olá, galerinha! No vídeo de hoje é esse aqui com o meu papo de... E aí, galerinha? De boas? E hoje, pessoal, nós viemos fazer uma super trollagem com a minha mãe! É isso aí, galerinha. Vocês devem ter visto aí no tema do vídeo a Duda estar com ciúme do irmãozinho dela. É verdade, Duda, isso? Não! Não pode gritar, senão não escuta. Então conta pra eles, Duda, qual foi a ideia? E onde você viu essa ideia, né? Bom, pessoal, eu estava nos comentários e eu vi que vocês acharam uma ideia muito boa que era pra eu trollar a minha mãe fingindo que eu estava com ciúmes do meu irmão, Luca. Mas, pessoal... Você vai ter outro irmão? Você tem outros pais? Eu tô passada, chocada. Ah... Gente, só um segundo. É que eu tô com preguiça de tirar a mamãe. Peraí, gente, só pra demonstrar uma situação aqui que tá aí no quarto da Duda, que é... É que eu tô com preguiça de tirar. Olha esse mais lindo! Esse foi de um outro vídeo. Se você não viu, corre aí nos vídeos, nos comentários... Ou, quer dizer, nos cards, nos comentários... Procura aí no canal que você vai achar, gente. É isso. Eu vi que eu estou com ciúmes do meu irmão e aí a gente vai ver a reação dela. Como a minha mãe tá grávida, caso vocês não saibam, né? Até por isso que a mãe... Olha que coincidência! A mãe dela tá grávida e ela vai ter um irmão... É uma coincidência... Cara, que incrível isso, né? Não é? Voltando, gente. Então a gente vai pegar algumas peças nela, vamos fazer algumas brincadeiras pra que ela acredite que a Duda tá com ciúme, né? E aí como é que eu vou fazer pra gravar isso? Eu vou tentar botar a câmera de escondida e vou tentar aparecer filmando também. Digo que eu tô fazendo um vlog, igual a Betta faz. Filmo e de repente vou pegar ela reclamando, ela falando, ela mostrando. Aí vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, né? Então deixe seu like, inscreva-se no meu canal e também não se esqueça se já estiver assistindo na notificação pra não perder nenhuma de dados porque tá super legal. Então bora lá! A minha mãe tava comprando essas roupinhas pro bebê e eu já conheço agora algumas das roupinhas que ela tava comprando. Gente, olha que coisa, é uma bonitinha. Gente, olha, deixa eu explicar pra vocês. A Roberta me mandou essas fotos que são as roupinhas... Vai passando pra eles verem aqui, Dudinha. Que são umas roupinhas que ela tá querendo comprar. Cada uma é mais bonitinha do que a outra. Olha a coisa mais linda, gente. Olha isso, gente. Essa coisa aqui é tão bonita. Então, gente, essas roupinhas ela tava me mandando pra eu ver. Ah, se eu gostei, se eu não gostei e tal. Então o que a Duda vai fazer? Vai levar essas fotos lá e vai falar assim... Mãe, tá comprando roupa pro bebê? E pra mim, o que você vai comprar? O que você comprou? Por quê, pessoal? Minha mãe não comprou nada pra mim. Por quê? Porque ela prefere que eu vá lá experimentar pra saber se eu tô certinho e tal. Então por isso que ela não comprou nada pra mim. Também eu não me importaria se não comprar nada pra mim porque eu prefiro roupa de bebê do que minha roupa. Mas é isso. Então, gente, ó. A gente vai lá. Ela vai lá. E eu vou aparecer filmando atrás, assim, como quem não quer nada e tal. Gente, estão fazendo aí. Eu comecei um vlog aqui e tal. Eu tava filmando o meu computador lá. Eu vou inventar uma história qualquer. Vocês vão ver lá que é uma história bem estranha. Mas é só pra poder... É, qualquer coisa. Eu vou inventar alguma coisa pra poder filmar elas. E aí vocês vão ver o show da Duda fingindo que tá com ciúme do bebezinho, do irmãozinho dela. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos aproveitar que ela tá na sala. Ela tá comendo. Atriz. Tá comendo. Normal, né? É. Vamos, gente. Mãe, tá comprando compras pro bebê? Comprei. Tá. E um bonitinho e fofinho, né? Comprou o que pra mim? Nada, meu amor. Eu comprei e você não comprei nada. Só comprei pro bebê porque eu tava na promoção. Você acaba de comer? Quer frutinha? Não. Mas comprou só pro bebê e não comprou nada pra mim? Poxa, eu nunca precisei de nada. Eu tava precisando de roupa. E só vai pro bebê? Ixi, mãe. Amor. Pô, a mamãe... Você tá comendo cheio d'água, filha. A mamãe falou com você. Esses dias eu conversando com você, você falou que não precisava de roupas. Eu precisava, sim. E você, eu gosto que você vá na loja escolher. O que a gente combinamos? O shopping abriu, agora de novo. A gente vai passar, só esperar um pouquinho passar essa fase. A gente vai no shopping e você vai comprar umas roupas pra você. E você tá precisando. A gente não custava nada comprar alguma loja e comprar alguma aqui online e comprar alguma coisa pra mim. Oi, gente. Oi. Oi. Você tá gravando? Ah, eu tava fazendo uma parte do vlog lá, da abertura. E aí vim ver com vocês, se vocês me davam alguma ideia. O que vocês estão fazendo? Eu tava comendo. Falando com a minha mãe. Ela chegou aqui com os olhos cheios dela, boneco. Com o quê? Por quê? Porque ela viu no seu celular as roupinhas que eu comprei pro bebê. Ah, por isso que ela não tá achando meu celular, né, Eduarda? Vim, comprando pra mim. Mas eu tava explicando ela. Quando eu... Toda vez que eu compro roupa pra ela, a gente vai onde comprar? No shopping, né? É, mas você não comprou nada, nada, bela? Vim, mas eu não gosto de comprar pra Duda pela internet, porque a Duda... Desculpa, Dudinha, mas você com roupa é meia chata. Tem coisa que eu compro na loja mesmo e eu tenho que voltar pra trocar porque você não gosta. Então, toda vez que a gente vai comprar, o que a mamãe fala? Por mais que você não goste, Duda, vamos lá na loja comigo, experimenta, porque você traz o que você gosta. Não custava nada, pelo menos uma meia. Alguma coisa, mas agora é tudo pro bebê. Só tem brinquedo pro bebê, coisa pro bebê, um monte de coisa, nada pra mim. Desculpa, meu amor. Até ontem você ficava toda feliz quando a gente comprava alguma coisa. Não, mas eu até entendo um pouco lá dela mesma, né, Betta? Você comprou tudo, não lembrou as coisas. Mas eu perguntei ela semana passada. Ela falou que não precisava de roupa. Ele fez o dia, os shoppings abriram. Vamos no shopping comprar alguma coisinha pra você. Tinha três meses o shopping fechado. Não, mãe, não tô precisando de roupa. E pro bebê a gente tem que comprar. Ele não tem roupa. Tudo pro bebê. Tem um bando de coisa pro bebê agora. Só que não é presente ao bebê. Ninguém mais lembra de mim. Meu Deus, filha. Me desculpa. Vem cá, meu amor. Vem cá com a mamãe. Vem. Não. Ô, Duda. Meu olho dela tá cheio d'água. Ô, filha, não faz isso comigo. Vem cá. Tá, não precisa fazer nada, não. Ô, Neco, para de gravar. Eu vou apagar isso. Eu vou apagar. Eu vou apagar. Cara, acho que a Duda tá ficando com o Simões. É, mas é normal. A gente tinha conversado sobre isso. É possível que isso aconteça. Mas ela tava tão feliz até ontem, Neco. Não, mas a gente vai dar um jeito. E eu não fiz por mal das roupinhas. É, claro que não fez, eu sei. Você sabe que toda vez que eu compro pra ela, tem que ir na loja trocar porque ela não gosta. Agora ela tem o estilo dela, não é mais o que eu gosto pra ela, o que ela quer usar. Tá bom, eu sei. Eu vou falar o seguinte. Eu vou lá conversar com ela e eu já volto, tá bom? Mas eu vou apagar esse vídeo aqui. É porque eu vim aqui com a ideia de pegar um negócio e acabou que aconteceu isso. Eu vou lá falar com ela. Nossa, eu tô me sentindo mal agora, sinceramente. Não, não fica não. Termina de comer o que vir com a sua banana. Eu já volto aqui, tá? Deixa eu ir lá ver ela rapidinho. Boa, 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 mandou bem. Caramba. Mandou bem fácil, caraca. Você conseguiu chorar e tudo, meu Deus do céu. É, pra chegar é fácil, né? É, mas vamos fazer logo rápido porque a gente não pode deixar ela triste não, né? Ela tá grávida, então ela não pode ficar se aborrecendo. Gente, vamos pra segunda parte da trollagem, hein? Gostaram da primeira? Então vamos pra segunda. Galerinha, estamos aqui pra parte 2 de trollagem. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou falar pra minha mãe que eu vou tirar essas roupas daqui, roupas de minha irmã daqui. Porque eu vou precisar usar essa gaveta pra alguma coisa. Porque, não sei, eu não era um evento. E aí, que eu preciso tirar, que ela tem que se virar pra guardar essas roupas em algum outro lugar. Que eu não quero elas no meu armário, que eu preciso usar essa gaveta. Mãe! Mãe! Oi, Du! Eu preciso usar ela. Você não sabe pra que você vai usar? Não. Eu preciso dela sem nada pra usar. Mas, Du, eu não tenho onde botar as roupinhas agora. Você sabe que a gente ainda tá se organizando aqui dentro de casa pra saber como é que a gente vai fazer. A sua gaveta, você não tem coisa importante pra colocar nela? Ela tá vazia? Tem! Deixa eu usar, daqui a pouco a mamãe vai se organizar dentro de casa. E eu vou tirar as roupinhas do bebê aqui do seu parto. Mas eu preciso dessa gaveta pra agora. Mas você vai botar essas roupinhas aonde? Você pode botar essas roupinhas de mercado, no armário de vocês, em algum saco de mercado, alguma coisa assim. Botar as roupinhas do neném num saco de mercado, Du, num saco plástico, se você tem uma gaveta vazia, amor. Eu preciso agora, eu preciso agora, eu preciso muito dessa gaveta agora. Que bom, meu amor. Toda essa sua implicância que você tá começando a ver com o seu irmão. Isso tem um nome, se chama ciúmes. Que mais ciúmes o quê, mãe? Eu tenho 11 anos, não vou ter ciúmes de um bebezinho que acabou de chegar. Não vou ter, não. Aí, por enquanto, pode deixar ali em cima da minha cama, porque eu não vou usar agora. Mas daqui a pouco eu preciso usar a minha cama. E aí, daqui a pouco, aqui na minha gaveta eu não vou poder botar, porque eu tenho que usá-la agora. E a minha cama eu tenho que usar daqui a pouco, porque eu tenho que estudar agora. Então... Tá, gente, entendi. Você precisa do seu quarto inteiro. Preciso. Esse pouquinho de roupa aqui do seu irmão, aqui no quarto, tá se atrapalhando. Sim, porque eu preciso dessa gaveta agora. Também tá cheio de coisa do meu irmão jogada pela casa toda. Todo lugar que eu ando tem alguma coisa pra ser criança. Pode deixar essas roupas aí, por enquanto, porque nessa gaveta eu vou precisar. Tipo... Daqui a uns dias, umas semanas, algum dia da minha vida eu vou precisar dessa gaveta. Não, você não sabe nem quando vai precisar da gaveta. Mas eu acho que eu vou precisar de usar a roupa dela vazia, então ela tem que estar vazia. Aí por enquanto você pode deixar essas roupas aí, porque por enquanto vai me atrapalhar. Mas aí de noite eu tenho que vir dormir, então não vai ter como... Duda, onde eu vou enfiar essas roupas? Como eu falei pra vocês, eu tô me organizando ainda pra ver como é que eu vou fazer as coisas aqui dentro de casa toda. Como eu falei, pode botar aí um saco plástico, um saco de mercado, qualquer coisa. Tá bom, Duda, eu já entendi. Você não quer as coisas do bebê aqui no seu quarto? Pode ficar tranquila, eu vou tirar tudo. Mas você não pode me dar uns dias? Um, dois dias? Não, porque eu tenho que dormir na minha cama hoje. Pode deixar que eu vou tirar do seu lar. E agora eu preciso estudar. Tá bom. É só pra deixar claro pra você que isso se chama ciúmes, tá bom? Você tá tendo ciúmes, não é com o seu irmão que tá chegando. Não tô tendo ciúmes, não. Cara, sinceramente, eu não sei o que tá acontecendo com você. Até ontem você fazia questão de todo dia dobrar a roupa do seu irmão. E hoje você quer tirar tudo do seu armário, não quer nada aqui, jogou tudo em cima da cama. Não sei o que tá acontecendo, Duda. Nossa, não tem necessidade de ciúmes. A gente já conversou com você, já falou com você. Eu não tô comprando coisa só pro bebê. Eu compro pra você também. E aquele bota de roupa que você comprou, não comprou nada pra mim? Duda, foi uma vez só. E quantas vezes eu saio e trago um monte de coisa pra você e não trago pro bebê, Duda? Mas é porque eu estou necessitando. E nem eu tô cheio de roupa. Ai, Duda, sinceramente, eu não sei nem como agir com esse seu ciúme bobo. Sinceramente, eu não sei nem como agir. Você só vai ficar me deixando muito triste, isso sim. Sinceramente. Agora, o que eu vou fazer com essas roupas todas? Sinceramente, não sei. Mas tá bom, Duda. Galerinha, então, agora eu vou ir lá na sala, que foi muito lá na sábua. Gente, ela já tá lá há mó tempão. E agora eu vou contar pra ela que é trollagem. Eu quero muito saber como ela tá. Eu não fui lá na sala falar com ela. Fiquei aqui esperando dar um tempo pra contar pra ela que é trollagem. E como ela vai reagir chegando lá na sala e contando. Então, vamos lá. Oi, mãe. Oi, amor. Tudo bem? Tudo bem. O que que foi? Você quer alguma coisa? Ah, não. Você tá me gravando? Eu deitado, deixa sentado, parece ser mais bonitinha. Eu queria te falar que eu vou deixar você usar assim, minha gaveta. Ai, filha. Pode usar. Obrigada, meu amor. Eu queria só que você entendesse que não tem necessidade de você sentir ciúme do seu irmão. Eu tava aqui um pouquinho triste porque eu sabia que isso poderia até acontecer. Mas você é tão carinhosa, você queria tanto irmão, que eu achei que você não ia sentir ciúmes. Mas isso é normal, porque tá chegando um membro novo e ele precisa de muita coisa. Você nunca ligou pra bem material. E o amor que a gente sente aqui em casa um pelo outro é muito maior do que qualquer coisa material. Mãe, oi, você acha mesmo que eu ia ter ciúme do meu irmão? Prologie! Eu tava com certeza que você estava tendo ciúme do seu irmão. E aí, Robertinha? Prologie é essa. O que que você achou da sua filha ciumenta, revoltada, adolescente, problemática? Eu caí mesmo. Porque, sinceramente, ela me impressionou. Porque ela é tão apaixonada. Ela que fez questão da roupa do bebê estar no quarto dela. Ela que dobra. Ela que dobra tudo. Ela que arruma tudo na gaveta. Quando eu chego, ela não pode deixar que eu vou guardar. Mas adolescente assim mesmo. Adolescente hoje tá bem. De repente, adolescente dá uma reviravolta e, realmente, eu tô ocupando o quarto dela. Mas eu tinha que dar um jeito, alguma coisa. Olha, mas você conseguiu me pegar direitinho. É porque ela leu os comentários e aí foi falar comigo. E ela falou assim, gente, ó... A ideia foi deles. Não foi minha, não. Mas ela fez uma trollagem bem delicada. Então, foi isso que eu ia falar. Porque, por mais que ela fez isso, eu falei, poxa, a Duda tava aqui conversando comigo mesmo. Poxa, a Duda tá se sentindo triste. Será que a gente fez alguma coisa de errado? Me senti culpada de não ter comprado nada pra ela quando eu comprei pro bebê. Gente, eu nem queria roupa. Mas eu tinha conversado com ela uns dias antes. Eu falei, Duda, você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não, mãe. Não tenho nada. Tô precisando de nada, que não sei o que. Eu até falei com ela, ó, a gente tem que depois ir no shopping. Porque você tem que comprar um biquíni. Que a gente vai entrar no verão daqui a pouco. Que a gente gosta de ir na praia e tal. E o biquíni dela já não cabe mais nela. Então, mas é coisa pro... Daqui a um mês, um mês e pouco, que vai chegar o verão. Não pra agora. Porque agora não dá brisão de nada. E olha a cara dela de felicidade que vai comprar alguma coisa no shopping. Eu nem gosto. Gosta sim. Aqui você adora aquelas prédios. As prédios. Ah, viu? Então. Cai. E aí, gostaram? Você estaria uma adolescente ciumenta? Nunca. Eu sou um amorzinho. Vamos ver daqui a alguns meses. Vamos ver. Acho que ela cuida muito bem das coisas do irmão dela. Ela cuida. E também ela fez minhas coisas. Verdade. É verdade mesmo. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no meu canal. E tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, galerinha. Obrigada por deixar trolagem sair pra tudo fazer comigo, tá? Muito obrigada. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.